Na aula de matemática de hoje, a gente vai ter probabilidade estatística, página 138. Quando a gente estuda probabilidade estatística, a gente usa muito gráficos. Gráficos, vocês já conhecem, né? Sabem o que são gráficos. Nós temos gráficos de diferentes formas. E o que a gente vai analisar aqui neste é utilizado, esse tipo de gráfico aqui, ele é usado para demonstrar uma sequência numérica de um certo dado. Evoluções ou regressões para que possamos observar suas transformações em um período de tempo. Então, esse tipo de gráfico, ele é usado muito para comparar, por exemplo, em eleições. Para ver quem é que está com mais chances de ganhar ou com menos chances. E aí, esse gráfico de linhas, ele é muito utilizado nesse período. Vocês podem observar, se vocês assistirem jornais nesse período de eleições, vocês vão ver que esse gráfico de linhas, ele é muito utilizado. Esse aqui, esse gráfico aqui, ele está sendo, nele está sendo mostrado o... Nós temos aqui na legenda, esse gráfico corresponde ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele está, ele é referente ao mapeamento do desmatamento da Amazônia com imagens de satélites. Então, está mostrando dados sobre o desmatamento da Amazônia. E aí, a gente tem, de um lado, a quantidade, que no caso a gente vai até 12 mil. E essas linhas coloridas representam os estados. Vocês podem ver aí do lado na legenda, as linhas coloridas no gráfico representam cada estado. Então, essa primeira roxinha está correspondendo ao estado de Acre, a vermelha, a Amazonas, a verde, a Amapá. E por aí, vocês podem se basear no restante. Então, analisando esse mapa, nós temos aqui o que o mapa, o que o gráfico acima observa. O que é que ele está observando aí? Quem me diz? A evolução do desmatamento. Isso mesmo. Ele está observando, ele está analisando a quantidade de desmatamento na Amazônia legal no período de 1988 a 2016. Então, esse é um período que foi observado do período de 1988 para 2016. Então, é um tempinho longo, né? Vamos lá. Então, na 138, na letra A, nós podemos complementar dessa forma. Observa a evolução, não, a evolução não, a quantidade de desmatamento na Amazônia. Legal, né? No caso, esse legal é de permissão, que ele poderia ser permitido. Nós temos áreas, por exemplo, em algumas florestas, que elas são liberadas para a extração de algumas árvores, viu? Então, tem a área que é legal e tem a área que é ilegal. Letra B. O segundo gráfico, o segundo gráfico, segundo o gráfico, que estado apresenta pior resultado em relação ao objeto analisado? Em que período isso se deu? E aí, qual foi o estado que teve o pior resultado aí com a relação ao gráfico? Quem me diz? Na realidade, o estado que teve o pior resultado é aquele que teve o maior índice de desmatamento, né? Em que o desmatamento dele se elevou muito. Qual foi o estado que se elevou? Mato Grosso. Mato Grosso. Em que período isso aconteceu? 2004. Isso mesmo. O estado de Mato Grosso. No período, no ano de 2004. Vamos lá. Letra C. Ao analisar o gráfico, podemos dizer que os estados do Tocantins, Maranhão, Roraima, Amapá e Amazonas apresentam índices muito diferentes no período estudado ou apresentam resultados parecidos no período estudado? Vocês vão analisar esses três estados. Esses três não. Os estados de Tocantins, Maranhão, Roraima, Amapá e Amazonas. E aí, o que é que eles apresentam? Parecidos, né, minha gente? Olha aí. Olhem aí no gráfico. As linhas, elas quase estão na mesma posição. Então, os resultados estão parecidos. Vocês vão marcar esta opção aí. E aí, deu para concluir essa página? Sim. Deu. Então, aqui a gente viu probabilidade e estatística. Na maioria das vezes que a gente estudar isso, sempre nós vamos ter um gráfico a analisar, porque aí vai mostrar o desenvolvimento de álcool. Como nesse caso aqui foi o desenvolvimento do desmatamento na área da Amazonas, né? Agora, indo para a oficina de negócios, nós temos a Tia, ó. Quem lembra a página que nós fizemos? Ô, Tia. Ô. Que página? Nós vamos fazer a outra atividade? Não, porque não só teve uma página da C38. É que a outra já é o capítulo 3. Isso mesmo, aí nós vamos iniciar na próxima aula, viu? Vou te dar a outra atividade. Agora é a oficina de negócios, né? É. Vamos para a página 20, não é? É, a página 20. Bom, vamos lá. O que é empreendedorismo? É um estudo do desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à oportunidade de transformar um sonho em realidade. O empreendedorismo está ligado a empreender. Então, quando a pessoa é empreendedora, ela tem negócio, ela tem algum negócio, ela negocia, ela é negociante. Então, ela tem que empreender. Aí, nós vamos lá. O que é ser empreendedor? É ter um espírito criativo, ser um agente de mudanças com capacidade de organização. Tia. Tia. Continuando. É ter um espírito criativo, ser um agente de mudanças com capacidade de organização das ideias, planejamento, responsabilidade e liderança. Tia habilidade de trabalhar em equipe, sabendo ouvir com facilidade e comunicar-se com todos. Para ser um empreendedor, não basta ter uma boa ideia. Deve ter consciência dos riscos e cálculos de investimentos para que ela seja realizada. Lembre-se que ser um empreendedor é acreditar em você e nas suas ideias. Então, aqui nós tivemos um pouco sobre o empreendedorismo. Então, quando a pessoa é empreendedora, olha como foi que ele finalizou. Nada mais do que acreditar em si próprio e nas ideias. Porque sempre, se a pessoa não tem esse pensamento de acreditar que aquele negócio vale a certo, ela nunca vai tentar. Então, tem que ter otimismo, tem que acreditar que vale a certo, tem que acreditar em si mesmo. Então, esses são alguns dados. Tia, para mim também. Tia, para mim também. Tia, para mim também. Está bem ligeiro e está. Tia, está falando muito rápido. Tia, está travando. Pronto. Fala alguma coisa aqui. Espera lá. A tia está falando muito rápido. Fala o chat, tia. A 21 e a 22. Fazer as atividades da 23. Estão me ouvindo ou não? Se tivesse que ir me ouvindo, eu continuo. Tia, dá para entender. Está muito rápido. É, tia, só está muito rápido. Dá para entender. Está muito rápido. É para ler a 21? Eu acho que é. Alguém. É para concluir a página 22. Mas como a 21? Eu acho que as características... É só ler. É só ler. Ah, tia falou que era para ler a 21. É, é para ler isso. Chamada. E a tia... A tia disse que era para fazer a 21. O tia, coloca a chamada no... Ô, tia, faz a chamada no grupo. Dá uma chamada para alguém. Dá uma chamada para alguém. Dá uma chamada no grupo. Porque ela não faz a chamada no grupo. É, até consigo. O que é isso, Lucas? Ah, pegou a tia. Dá para ouvir agora. Deu para ouvir agora. Agora, viu? Começou de novo. Quando você gritou que é isso, Lucas, já deu para ouvir. Ou seja, fala de novo que é isso, Lucas. E agora, está melhorando. Está melhor, está melhor. E agora, vocês vão conduir. A 23, que é que eu faço a leitura da 21 e da 22. E depois, responder as atividades da 23, 24 e 25 de oficina de negócio. Deu para entender agora? Deu. Pronto. Agora deu. Qualquer dúvida, eu vou perguntar a tia. Entenderam, né? Cortei a chamada. Sim. Vou fazer a chamada agora, viu? Fiquem aí um pouquinho para eu colocar aqui os nomes de quem te apresenta.